Fala galerinha, professor Rigao falando, vamos fazer mais uma questão da prova do Enem 2010, primeira aplicação, questão diz o seguinte, a classificação de um país no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos depende do número de medalhas de ouro que obteve na competição, tendo como critério de desempate o número de medalhas de prata, seguido o número de medalhas de bronze conquistados. Nas Olimpíadas de 2004, o Brasil foi o décimo sexto colocado no quadro de medalhas, tendo obtido cinco medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze. Parte desse quadro de medalhas é reproduzido a seguir. Então veja que no quadro não está aparecendo o Brasil, já que o Brasil foi o décimo sexto. Eu posso botar aqui, décimo sexto, nosso famoso aí, Brasil, com cinco medalhas de ouro, duas medalhas de prata e três medalhas de bronze, com dez medalhas no total. Perfeito. Se o Brasil tivesse obtido mais quatro medalhas de ouro, quatro de prata e dez de bronze, sem alteração no número de medalhas dos demais países mostrados no quadro, qual teria sido a classificação brasileira no quadro de medalhas? Então o Brasil vai ter obtido, eu quero que ele tenha obtido, mais quatro medalhas de ouro, ele já tinha cinco, com mais quatro vai ficar com nove, mais quatro medalhas de prata, já tinha dois, já tinha duas, vão ficar com seis, e mais dez medalhas de bronze, já tinham três, já tinham três, com mais dez vai ficar com treze medalhas de bronze, dando o total aí, dando o total de quantas medalhas? Um total aí, nove mais seis, quinze, vinte e oito medalhas, né? Se bem que o total não vai alterar em nada o resultado, né? O total, o que importa para a gente, na verdade, é o número de medalhas de ouro, né? Caso empate, aí eu olho o número de medalhas de prata, caso empate ouro e prata, eu olho medalhas de bronze. Então veja, nove medalhas de ouro, ele vai empatar com Coreia do Sul, Grã-Bretanha, Cuba e Ucrânia, com nove medalhas de ouro. Só que ele vai ter seis medalhas de prata, né? Seis medalhas de prata. Então ele vai ganhar da Ucrânia, vai ficar aqui entre Cuba e Ucrânia, né? Então ele vai entrar aqui, ó, entre Cuba e Ucrânia. Como Cuba é a décima primeira, ele vai ficar em décimo segundo lugar. Então a resposta aí vai ser a letra B de bola. Lembrando que se ele empatasse em número de medalhas de prata com Cuba, ficasse sete, né? Ficasse com sete, aí ele teria ganho por causa das medalhas de bronze que ele tem a mais, né? Você vê que ele teve até mais medalhas no total do que o total de medalhas de Cuba. Mas o que importa é, primeiro ouro, depois prata. Igualou em ouro, mas perdeu na de prata, por isso que ele ficou atrás de Cuba. Ok? Então, isso aí foi mais uma questão do nosso quadro. EXP resolve. Bons estudos. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí